Eu vou ficar zangado. A cólera é uma coisa e eu outra. Mas quando eu me tornei colérico, eu era a cólera. Esses sentimentos devem ser controlados quando vierne na raiz em suas formas finas, mesmo antes de nos tornarmos conscientes que estão agindo sobre nós. Para a maioria da humanidade, os estados finos dessas paixões são completamente desconhecidos. Os estados abaixo da consciência, dos quais elas vagarosamente emergem. Quando uma borbulha está surgindo ao fundo do lago, não a vemos, nem mesmo quando quase chegou à superfície. Somente quando arrebenta e provoca uma odulação é que sabemos que, eis, ela está aí. Somente teremos sucesso em lidar com ondas quando pudermos segurá-las em suas formas finas. Quando os tivermos subjugado, antes que se tornem densas, não há esperança de conquistar qualquer paixão totalmente. Para controlar nossas paixões, devemos fazê-lo em sua própria raiz. Só então estaremos aptos para queimar suas sementes. Assim, sementes cozidas, sementes semeadas no solo, jamais hão de brotar. Assim também, aquelas paixões nunca mais surgirão. Os sancaras finos devem ser conquistados, resolvendo-os a sou e o estado casual. Os sancaras são as impressões sutis que permanecem, mesmo quando as ondas mentais são destruídas pela meditação. Como podemos controlar os sancaras pela resolução do efeito na causa? Quando o chita, que é um efeito, for resolvido através do samadhi, em sua causa, as mita ou consciência do eu, somente então as impressões finas desaparecerão com ela. Pela meditação, suas modificações grosseiras serão rejeitadas. A meditação é um dos meios efetivos para controlar o surgimento dessas ondas. Pela meditação, podemos subjulgá-las e se continuarmos a praticar meditação por dias, meses, anos, até tornar-se um hábito, até que ela venha apesar de nós mesmos. A cólera e o ódio serão completamente controlados e reprimidos. O receptáculo de trabalhos tem suas raízes nas já mencionadas das instruções que causam sofrimento e a experiência destas vem durante a vida visível, presente ou invisível, próxima. Por receptáculo de trabalho, queremos significar a soma total dos sancaras. Qualquer trabalho que façamos, lançar à mente uma onda e depois que o trabalho está terminado, pensamos que a onda se foi. Não é assim. A onda se tornou fina, mas está ainda ali. Quando tentamos nos lembrar do trabalho, ela surge e se torna uma onda outra vez. Pois estava presente se eu não estivesse, não haveria memória. Assim, toda ação, todo pensamento, bom ou mal, vai ao mais profundo nível da mente. Torna-se fino e ali permanece armazenado. Tanto os homens alegres como os tristes são chamados obstruções causadoras de dor, porque, de acordo com os iogues, ao fim de ambos, trazem sofrimento. Toda a felicidade que deriva dos sentidos eventualmente provoca dor. Todo o gozo fará com que os desejos mais e o que nos traz dor como resultado. Não há limites aos desejos do homem. Continua desejando e quando o desejo não pode ser satisfeito, o resultado é a dor. Tchau. 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 Tchau.